Vida de outrora Vida achei em Jesus É paz, é descanso que me satisfaz Vida de outrora não quero jamais Pois só pra Cristo eu quero viver Nele a descanso é real, salvação Também segurança é paz divina Oh, tu que andas no mundo a vagar Tendo um esforço buscando a paz Dá hoje a Cristo o teu coração É canta comigo, Jesus satisfaz Vida de outrora não quero jamais Pois só pra Cristo eu quero viver Nele a descanso é real, salvação Também segurança é paz divina Agora Amém.